Ah, desculpem rapazes, por acaso algum de vocês viu o meu rasga-pneus? Em alguma parte do mundo, é meio-dia. Eu acho que não me estivesse bem, McCree. O meu rasga-pneus, eu não sei dele! Sabes onde é que sou o meu rasga-pneus, McCree? E agora, é meio-dia! Ah, assassino! O meu rasga-pneus! McCree, o que é que tu fizeste? Meio-dia! Abraça todas as minhas! Sou o vosso escudo! O meu teus escudo não serve para nada! Ah, velho, guarda! Vamos morrer, seu idiota! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!